Descobre a probabilidade de obter duas faces em três moedas atiradas ao ar. Para calcular esta probabilidade, devemos começar por pensar nos diferentes resultados de atirar três moedas ao ar. Pode calhar-nos croa em todas. Croa, croa, croa. Pode calhar-nos croa, croa, face. Pode calhar-nos croa, face, croa. Pode calhar-nos croa, face, face. Pode calhar-nos face, croa, croa. Pode calhar-nos face, croa, face. E pode calhar-nos face, face, croa. Ou então, pode calhar-nos três faces. Podemos obter três faces. Então existem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casos possíveis. Oito casos possíveis. Agora, quantos destes casos envolvem exatamente duas faces? Vejamos. São todas croas. Esta é uma face, uma face. Este tem duas faces aqui. Este é uma face. Este é duas faces. Depois este é duas faces. Depois este é três faces. Portanto, não conta. Então existem três casos com exatamente duas faces. Duas faces. Então, a probabilidade de obtermos exatamente duas faces, a palavra exatamente aqui é importante. Porque se não a dissermos, quando calham três faces, também temos duas faces. Então temos de dizer exatamente duas faces. Assim, não incluímos a situação em que temos três faces. A probabilidade de nos sair exatamente duas faces é igual a três casos com duas faces a dividir pelos oito casos possíveis. Três oitavos. Então é igual a três oitavos. Terminamos.